Alô galerinha do Youtube, tudo bem? Com você está começando mais um vídeo aqui no canal Pobre Milionário para informar você de mais um passo que estamos dando aqui na nossa criação de suínos e hoje a gente está fazendo a divisão de uma baia deixa eu ajeitar aqui agora fazendo a divisão de uma baia para poder receber um lote que a gente comprou de um criatório de um colega aí está chegando 10 suínos amanhã esse eu posso chamar de suínos porque tem genética é Pietran e daí está chegando amanhã 10 suínos e a gente está fazendo a divisão da baia aqui para poder receber eles é 10 bacuri que a gente está melhorando a genética aqui pouco a pouco e se Deus quiser vai dar tudo certo vai se inscrevendo no canal vem conosco, bora ser pobre milionário se puder Alex, já sou inscrito então divulga nosso canal com amigo, com amiga, com vizinho, com a vizinha e vem ser pobre milionário junto conosco porque aqui é assim, você pede e a gente grava então agora a gente vai mostrar um pouquinho da melhoria da baia que estava com probleminha aqui na parede a gente vai concretizar ela melhorar o piso, fazer o coxo e estamos fazendo a divisão então bora para o vídeo, roda a vinheta como sempre, nosso amigo Curupira dá um legal aí para o pessoal Curupira olha aí pessoal mais uma vez o nosso Curupira aí a gente já dividiu a baia aqui no meio já dividiu, aqui vai ser uma porteirazinha do lado de cá vai ficar o lote que já estava aqui esses quatro já estavam estamos preparando esse lotezinho aqui para o São João se Deus quiser vai dar tudo certo esse piso aqui pessoal ele cedeu porque a gente não aterrou direito e daí a gente só vai ajeitar esse piso quando esse lotezinho aqui sair como essa parte aqui de cima está tudo ok dá para eles ficarem aqui até o meio do ano não Curupira? dá tranquilo aí depois que a gente tirar esse lote pessoal é que a gente vai ajeitar aqui tá certo? aí agora estamos ajeitando essa baia aqui tá? essa baia a gente vai fazer um outro contrapiso aqui em cima vamos botar uma ferragem aqui tá? para fazer a amarração dessa parede tá solta vamos melhorar o coxo vai ter um coxozinho aqui aí a gente vai botar cinco suínos aqui pessoal desse lado tá certo? e vamos botar cinco suínos aqui tá certo? vamos botar cinco aqui aí olha a coisa safada ali coisa mais linda do mundo pessoal ali é a nossa esperança tá? estava doentinha a gente tratou está se recuperando chega até dormindo ali com o bucho cheio de ração tá vendo? aí esperança vai ficar junto desse lote aqui ó esperança vai ficar junto desse lote tá certo? aí vai ficar os cinco aqui aí aqui vai ficar os cinco que vai chegar amanhã e aqui os outros cinco tá? são dez a gente vai botar cinco de um lado e cinco do outro tá certo? esse lote pessoal a gente vai engordar ele para abate tá certo? não é para reprodução não se alguma porca se destacar ficar bonitona né Curupira? é aí a gente separa aqui para reproduzir mas a ideia é abate tá certo? tá aí ó lotezinho ó engordando com tudo tem aquela ali que tá um pouquinho atrasada mas chega daqui pro São João ela chega se Deus quiser esse lote aqui menos esperança pessoal que esperança como ela é uma porca que quase morre uma porca que quase a gente perde ela se ela der uma porca bonita eu não vou matar ela vou deixar para reprodução tá certo? aí vai ficar só esses quatro aqui para abate agora pelo São João tá bom? esperança se der uma porca bonita né esperança? a gente vai deixar ela tá ali descansando já comeu mesmo dessa não é Curupira? esperança quase morre pessoal tava só o couro e o osso a gente sem saber o que fazer aí Curupira deu umas dicas aí a gente fez e tá aí ó se levantando nem o osso dela a gente vê mais só carne só carne daqui uns dias se Deus quiser a gente vai ver o desenvolvimento dela se der uma porca graúda de peito aí se você ver as tetas dela é tudo completona lá tá? um espetáculo agora se ela der uma porca bonita a gente deixa ela ir para reprodução e tá aqui então amarrando a porta aqui porque a fechadura vai chegar só à tarde aí para os porcos não passarem para o lado de cá que agora a gente vai trabalhar aqui vai fazer o concreto para fechar isso aqui com a ferragem que eu já comprei tá certo? e vamos fazer um coxo aqui porque se fizer o coxo ali aí a porta vai ficar sem acesso para abrir aí o coxo vai ficar aqui tá pessoal? e vamos ajeitar esse piso aqui e vamos ajeitar esse piso aqui e vai dar tudo certo pessoal vai se inscrevendo no canal como eu já disse vem ser pobre milionário junto conosco vamos mostrar a realidade do nosso dia a dia da vivência no campo vocês já viram que aqui é outra baia que está em construção essa baia aqui tem capacidade para 10 a 15 suínos para engorda aí estou aterrando já aterrei um pedacinho é porque é muita coisa para mim fazer aí quando eu estou livre aí eu venho e começo a aterrar aqui de novo aqui vai ser uma outra baia tá? talvez eu faça a divisão no meio para ficar duas baia talvez eu deixe livre para ser uma baia só para engorda tá certo? mas quando estiver pronta o aterro aí a gente decide na hora então é isso pessoal daqui a pouco quando estiver com o coxozinho pronto tiver feito o piso tiver feito essa partezinha aqui aí eu mostro para vocês como ficou tá certo? então vem conosco pessoal olha aí pessoal atualizando vocês dando continuidade aqui ao vídeo a gente já encheu ali a coluna de concreto tá? agora botou as ferragens encheu de concreto agora só esperar secar amanhã a gente tira vamos fazer essa partezinha aqui como eu falei para vocês o pedreiro já molhou eu vou carregar a massa já fechou tudinho aqui a porteira que ele vai botar agora as dobradiças e o ferrolho a porteira para dar acesso para outra baia aqui vai pegar o piso como eu falei e mais um coxo aqui um coxozinho e aqui é o estópio e agradecendo ao Paulo aí que o Paulo hoje deu a dica dos ferrozinhos que a gente quando estiver pronto eu vou mostrar para vocês no coxo para os porcos os suínos não ficarem entrando na baia tá? na baia não no coxo e aí com esses ferrozinhos cada um vai comer na sua área e sem estresse tá certo? daqui a pouco eu mostro para vocês como é que vai ficar e é isso aí já já eu volto pessoal bora simbora olha aí pessoal agora a gente está fazendo o coxo já está escurecendo já está ficando de tardezinho aqui o sol já se pôs e estamos aqui ainda pegados sem luta não há vitória sem luta não há vitória não pessoal estou quebrado estou moído desde 4 horas da manhã que eu estou na ativa desde 4 da manhã pessoal mas estou aqui daqui a pouco vou tomar café em nome de Jesus e cair na cama hoje eu estou moído mas a gente está aqui a gente ainda vai fazer aquela baia aquele como é meu Deus aquele coxo ali tem aquela parte ali a gente vai tirar a porca daí e vai fazer aquela outra parte para ficar o coxo de canto a canto porque aqui vai pegar 5 suínos aqui tá 5 aí para poder eles se alimentarem direito porque essa baia aqui não vai dar para 5 aí a gente vai botar a outra parte ali para pegar de canto a canto mas como eu disse já fizemos o piso lá o Kira vai só alisar daqui a pouco porque ele está pisando em cima para poder fazer o coxo aqui e é isso pessoal é mola é acreditar é não parar não é fácil quem acompanha o meu canal desde o início você que acompanha o canal pobre milionário desde o início sabe que eu comecei aqui do zero do zero eu peguei esse terreno aqui só mato não tinha casa não tinha nada e a gente está transformando ele quando se tem dinheiro o processo é mais rápido quando não tem dinheiro leva-se anos mas a dica é não parar não pare às vezes falta material eu passo 2, 3 semanas lá fora trabalhando fazendo bico junto um pouquinho e volto a construir de novo aí faltou dinheiro de novo aí eu volto vou de novo fazer entrega de comida lá fora vocês sabem que a gente tem nossas correrias de várias formas delivery fui funcionário público uma época também vocês sabem disso exonerei do cargo público estou batalhando agora para outros concursos mas estamos na luta tá certo? fica ligadinho conosco muito obrigado pelo carinho de vocês muito obrigado pela audiência se você já é inscrito puder divulgar o nosso canal com outros amigos eu vou ser eternamente grato tá? muito obrigado de verdade vai ficando ligadinho conosco e é isso aí mais um trabalho terminando tá pessoal? olha aí e o pedreiro aqui reclamando não é o que crupe? o que tu quer? tá dizendo que eu trouxe a massa cheia de pedra pessoal e é isso pessoal valeu até a próxima vai escrevendo aí no canal